Olá, amigo internauta, no minuto de reflexão de hoje, meditaremos nas seguintes palavras Senhor Deus, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Quantos e quantos passam por momentos difíceis na vida, às vezes com problemas de saúde, com doenças Às vezes com situações difíceis, do convívio do lar, no emprego Amigo internauta, clame em oração, peça a Santa Abó Rosa, o Santo Irmão Aldo Que são os santos poderosos que o nosso Deus formou nos dias atuais para preparar o povo santo para Deus Por isso, tenha fé na Santa Abó Rosa e no Santo Irmão Aldo Peça, clame por misericórdia para assim receber o necessário para a sua vida Amigo internauta